Música Alô, é na casa 925? Preciso fazer um pedido urgente para o dia dos namorados. É pra minha namorada. Ela ama essa loja. Toda vez me manda no direct. É algo bem caprichado. Nesse dia dos namorados, não quebra a cabeça. Presentei com uma caixa personalizada em ouro 18 quilates. Entregue como presente no aniversário de 15 anos da rainha Elizabeth. Adesivos divertidos, haha, para alegrar uma sofrida a uma brasileira. Mesmo que ela morra de dó na hora de usar. Saudações à cartela de adesivos guardada desde a quarta série. Flores minuciosamente selecionadas por camponesas e colhidas em dias ensolarados diretamente dos Alpes franceses. Tecidos trazidos do oriente, feitos à mão por artesãos locais. Uma polaroide com direito à checagem profissional gratuita da nossa equipe. Para que você não passe vergonha com você não. Além de tudo isso, essa belíssima embalagem acompanha uma estiqueta com a nossa marca. Pois sabemos que cuiabanos adoram setar. Né, sapequinhos? Ah, já ia me esquecendo? Óbvio que já vai estar aqui dentro a prata que foi enviada por direte, com forma de indireta para presente. Este presente, indicado em caso de suspeita de amor, pode causar paixão irreversível. Em caso de dúvidas, consulte com um profissional da Casa 925.